Eu deveria ser o rei... que une a terra e o mar. Às vezes, o plano desanda. Que inferno. O arraia tá mais forte do que antes. Eu nunca puxo a faca se eu não for derramar sangue. É assim mesmo que eu quero. Pai, que tá muito sério. Você conhece o palco?